Mais uma vez, a AGPEN prorrogou as visitas presenciais nos presídios aqui de Mato Grosso do Sul. A Tati Silva tem mais informações. A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, a AGPEN, prorrogou para até 26 de abril a suspensão de visitas presenciais a detentos em presídios estaduais de Mato Grosso do Sul. Atividades religiosas também foram suspensas. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado desta semana. A decisão é por conta do agravamento da pandemia da Covid-19 em todo o Estado. O objetivo é frear o contágio do vírus, conter aglomerações, diminuir o número de internações, de casos confirmados e de mortes, de modo a preservar a saúde tanto dos custodiados quanto dos servidores e da população em geral. A cada entrada de novos custodiados, existe uma triagem preliminar para detecção do vírus. Em casos de suspeita, o interno recebe atendimento médico e é isolado do restante. O Estado possui 20.185 detentos em seus presídios e mais de 4 mil deles já testaram positivo para a Covid-19 desde o início da pandemia. Por outro lado, 98% deles foram curados da doença. As visitas virtuais continuam normalmente. O detento não perde o seu direito de manter contato com a família. A decisão é do Ministério da Saúde e do Departamento Penitenciário Nacional, com recomendação do Conselho Nacional de Justiça.